Hoje é um dia especial, hoje vai ter uma festa na congregação Existem vários convidados que estarão aqui nesta reunião Mas tem um ilustre convidado que está no meio da congregação O anjo que se faz presente veio recolher nossa adoração Tem festa na congregação, Jesus Cristo está aqui Quem estiver em tempo tem a fé e a fúria logo vai sentir Pela fé eu posso contemplar anjos descendo deste lugar Hoje é dia de festa e a glória de Deus aqui presente está O pastor falou pro coral cantar aquele hino De adoração e a glória de Deus eu já posso ver descendo na congregação Eu já posso ver os desligados que estão chorando querendo voltar Brigado com fé prega a palavra porque neste culto Deus vai operar Tem festa na congregação, Jesus Cristo está aqui Quem estiver em tempo tem a fé e a fúria logo vai sentir Pela fé eu posso contemplar anjos descendo deste lugar Hoje é dia de festa e a glória de Deus aqui presente está Hoje é dia especial Hoje é dia especial Tem festa na congregação Existem vários convidados que estarão aqui nesta reunião Mas tem um ilustre convidado que está no meio da congregação O anjo que se faz presente veio recolher nossa adoração Tem festa na congregação Jesus Cristo está aqui Quem estiver em tempo tem a fé e a fúria logo vai sentir Pela fé eu posso contemplar anjos descendo deste lugar Hoje é dia de festa e a glória de Deus aqui presente está Hoje é dia de festa e a glória de Deus aqui presente está Hoje é dia de festa e a glória de Deus aqui presente está Hoje é dia de festa e a glória de Deus aqui presente está